O canal da Moretti, começando mais um vídeo aqui. Hoje eu vou fazer 50 fatos sobre mim, mas antes de tudo, já se inscreve no canal, já deixa o seu like e já ative o sininho das notificações, vai ficar sempre por dentro dos vídeos que a gente posta aqui. E se você... Ah, esquece. Tá a iluminação aqui, pra gente... Tá mais final, tá vendo que eu tô suando, tá vendo? Eu fiquei aqui, tá muito calor realmente. E é assim que a gente vai gravar e não liguei. E... Então vamos começar, né? Então pessoal, anotei tudo aqui num caderno, porque é difícil gravar 50 fatos sobre mim, né? E eu lembrar. Então primeiro, vamos lá. Eu amo o meu sorriso. A única coisa que tipo, eu gosto de verdade, eu gosto mesmo de verdade. E... Quem não gostar, problema, eu não lembro, eu gosto. Tenho um cisma com meus pés. Realmente. Sou muito baixinho. Tenho 1,46 de altura. Piquete. Tenho 9 furos na orelha. Pírsel. Durma abraçada com meu coração de pelúcia. Sou viciada em músicos. Odeio funk. Mas não discrimino quem gosta. Né? Sei desenhar bem e nunca fiz aula. Tenho vários bichinhos na minha cama. Não gosto de andar de ônibus. Eu passo mal. Eu gosto de fazer músicas e tocar instrumentos. Gosto de cantar, porém não sei. Que legal, né? Meu sonho era ter uma bateria. Que é só? Ah, vou fazer. Pra fazer barulho. Com certeza. Vai extravasar, raiva, isso. E mais... Gosto de comer comida sem tempero. Gente. Cancela. Eu sou muito enjoada. Minha comida poderia ser na água e sal e tava tudo bem. Tenho toque nas minhas coisas. Assim, toque de arrumar. Aqui, ó. Aqui tá tudo arrumadinho. E então, se alguém mexer, eu vou dar xilique e vou. E aí, de quem reclamar, né? Mas, o que? Cadê eu? Não dou sorte com fone de ouvido. Não dou mesmo. O meu primeiro fone, que era desse celular que eu tô gravando aqui. Era o Samsung. Ele bateu, não sei aonde, no quadro da escola. E quebrou. Simplesmente quebrou. Eu fiquei na merda. Tem um calo no meu dedo. Pra vocês verem que não é mentira. Cadê o calo? Não é um calo. É que esse negocinho aqui é um calo. Esse é um calo. É de escrever, tá, gente? Porque eu escrevo assim, tá? É, meu sonho era conhecer a China. Subir aquela escadaria, sabe? Do cara ter que ir, então é isso aí. Tenho o sonho de ser marinheira. Cara, o sonho, tenho o sonho, é verdade. Mas, tô desistindo dele. Sonho em viajar o mundo. Esse sonho não tá cancelado. Está vivíssimo. Tenho ataque de riso. Infelizmente, hoje foi um dia que tá muito calor. Vocês estão vendo aqui, eu tô suando. Tá muito calor. E, por acaso, dei ataque de riso até eu cometi e comecei a gravar. Aí, foi isso aí. Sei fazer sons com a boca, que é o beatbox. Eu não sei como eu aprendi isso, mas eu tenho. Então, é isso aí. Gosto de academia, malhar. Ficar com o músculo, gosto. Porém, não vou. Tenho boa mira pra matar uma mosca com a mão. Gente, isso é nojento. Mas, eu consigo. Já tentei, filho, assim. Uh, vai ser. Ai, que nóis. Eu durmo com coberta no calor e no frio. Vocês vão entender isso? No calor e no frio. Sendo que eu tô morrendo de calor aqui. Mas, eu vou. Gosto de fazer trilha, mas não faço. E não faço porque não tenho bicicleta. Já andei muito de skate. Já. Eu gosto muito. Acho muito livre, sabe? Aquela musiquinha, né? É isso aí. Não sei qual é a música. Fiz maluco. É, além de eu saber andar de skate, Eu não tenho muita prática, né? Porque eu nunca tive um. Eu fiz a loucura de seguir os meus amigos e descer o morro. Eu quase morri, gente. Mas, foi legal. No final, eu gostei. Mas, depois, me arrependi completamente. E, aqui, eu gosto muito de sair, gente. Hoje, inclusive, eu dei ataque de risco por causa disso. Porque eu gosto muito de sair. E eu estou em casa desde que eu acordei. Eu acho que... Nem vou. Sei lá. E... Odei ficar em casa sem fazer nada. Isso tudo resulta em uma coisa só. É. Eu estou aqui no TED. Eu toco violão. Eu vejo TV. Eu vejo vídeo no celular. Eu faço vídeo. Tudo isso. Estamos acabando. Vamos para o 30... 32. Ainda falta muito ainda, meu Deus. Sou fotógrafa, gente. Mas, agora, eu estou levando mais para o hobby. Porque, trabalhar com isso é um pouco difícil. Quero fazer uma tatuagem no braço. Gente, eu queria... O meu... Não, era um sonho. Eu queria fechar um e fechar metade de um. Agora, eu não tenho mais esse sonho. Então, concelo. Mas, eu tenho... Vai fazer alguma tatuagemzinha. Seja pequeno ou muito grande, também. Tenho sonho de ter um carro turbinado. Gente. Eu sonho isso. Não sei lá porquê. Mas, eu sonho de ter um carro turbinado. Gosto muito de praia. Eu sou um peixinho. Sou um peixinho. É... Fato 36. Sonhei um dia ir no fundo do mar. Mergulho. Mergulho. Eu digo para vocês que eu sou um peixinho. Gosto de mergulho. E agora... Não gosto de legumes. Eu sou muito a comer de legumes. Sou muito ruim. De verdade. Ou... Não gosto. Odeio. 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 Não funciona sob pressão. Uma coisa que eu não funciona sob pressão. Tipo... Você me pedir uma coisa. Aí fica... Vai, vai. Não. Não vou. Eu vou na hora que tipo... Eu estiver bem, sabe? E aí eu vou. Não gosto de fazer comida. Não gosto. Não gosto. Não gosto. Não gosto. Se eu ver matando um bicho. Eu não vou comer comida. Porque, cara... Sei lá. Não gosto. Não consigo, gente. Tenho vontade de aprender a dançar freestyle. É uma dança tipo hip hop. Eu gosto muito. Eu acho maneiro. Já fiz uma música. Minha. Minha mesmo. Já escrevi alguns contos. Já tirei notas boas na escola. Eu amo açaí. Sou apaixonada, gente. Queria ter uma coleção de tênis. E chinelo, gente. Chinelos, assim, de super-heróis. Sou apaixonada. Se eu pudesse tracar, vou... Todo dia que eu lançasse um novo. Amo usar boné. Queria saber desenhar, assim, tipo... Desenho a mão livre. Pichar. Fazer na minha parede. Minha parede não tem nada a ver comigo. Ai, o cachorro começou a latir. Tenho trauma de bichos que vão. É porque eu tenho trauma. Um dia que eu tava andando por Araxá aqui. Bom, os bichos já agarraram meu cabelo. E eu fui pro meio da rua. Isso. Foi um desastre. Amo criança. E amo meu Deus. Então, gente, foi isso. 50... Não foi 50. Foi 51 fatos sobre mim. Espero que gostem. Se inscrevam no canal. Compartilhem esse vídeo. E dê like. Tamo junto, galera. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau. E aí Tchau.